Vem Magalenha Rojão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de Goió É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro pulmão DT, coração Hoje é um dia de sol Alegria de Chocão Meu dever de verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro pulmão DT, coração Hoje é um dia de sol Alegria de Chocão Meu dever de verão Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Tô com uma filha na barriga e com outra filha pra criar Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Tô com uma filha na barriga e com outra filha pra criar Calando, lando no calando da pretinha Tô cantando essa fundinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barrinha e outra filha pra criar Vem Magalhães, Rojão Traz a senha do fulgão PT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Vem Magalhães, Rojão Traz a senha do fulgão PT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Tchau 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 Tchau, tchau.